O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Rodrigo Menezes. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou o professor Rodrigo Menezes e essa semana, no programa Saber Direito, nós vamos falar sobre as funções essenciais à justiça, que estão previstas na nossa Constituição Federal, nos artigos 127 a 135. Vamos falar sobre o que são funções essenciais à justiça, sobre as instituições que integram as funções essenciais à justiça. O Ministério Público, vamos falar também sobre a advocacia pública e a advocacia privada e a defensoria pública. E na aula de hoje, nós vamos começar falando sobre o que são as funções essenciais à justiça. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 35, consagra o direito de ação, que é o direito que qualquer pessoa tem de provocar o Poder Judiciário visando proteger seus direitos. A Constituição diz exatamente assim. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Sempre que um direito nosso for lesado ou ameaçado, nós temos o direito de buscar a proteção jurisdicional. Temos o direito de ingressar com uma ação na justiça para poder fazer valer aquele nosso direito violado, lesado ou ameaçado. Acontece que o Judiciário se baseia no princípio da inércia, ou seja, o Judiciário só age quando ele é provocado. E para você provocar o Poder Judiciário, como regra, você tem que ter capacidade postulatória. O que é a capacidade postulatória? É a capacidade para estar em juízo, para agir em juízo. É uma capacidade conferida, como regra, aos advogados. Então, você, um cidadão comum, se quer ingressar com uma ação na justiça, você precisa, como regra, contratar um advogado. Se você não tiver recursos, você tem acesso à defensoria pública. E se você entra com uma ação contra o Estado, o Estado vai ser defendido por quem? Pela chamada advocacia pública. E, além disso, a nossa Constituição traz uma instituição essencial a essa função jurisdicional do Estado, que é o Ministério Público, que vai também poder entrar com ações, vai poder e vai ter o dever de atuar, muitas vezes, como fiscal da lei, junto ao Poder Judiciário. E, junto com essas outras instituições, vai compor o que a gente chama de funções essenciais da justiça. Então, como que a gente pode conceituar as funções essenciais da justiça? São instituições e pessoas que têm capacidade postulatória e que vão atuar perante o Poder Judiciário, movimentando essa máquina jurisdicional. Se você quer entrar com uma ação na justiça, você, como regra, vai ter que ser representado por alguém que tem essa capacidade postulatória, essa capacidade para provocar o Poder Judiciário. E as funções essenciais da justiça podem ser divididas em instituições que visam a defesa do Estado e instituições que visam a defesa da sociedade ou dos cidadãos. Dentro da defesa do Estado, nós temos a chamada advocacia pública, que abrange a Advocacia Geral da União e as Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal. Agora, já na defesa da sociedade e dos cidadãos, nós temos o Ministério Público, em especial na defesa dos interesses da coletividade, e nós temos também o advogado privado. Você, como cidadão, você, como indivíduo, se precisa entrar na justiça, vai ter de contratar como regra um advogado. E se você não tem recursos, você vai ter acesso à Defensoria Pública. Então, funções essenciais da justiça atuam perante o Poder Judiciário, movimentando a máquina jurisdicional, ou representando os autores das ações, ou representando os réus, ou, no caso do Ministério Público, atuando muitas vezes como assistente, atuando, fazendo uma intervenção no processo. E detalhe, muito importante, muito importante você ficar ligado nesse detalhe. Além deles atuarem perante o Poder Judiciário, essas instituições, muitas vezes, prestam consultoria e assessoramento jurídico. Então, elas atuam também preventivamente. Você, se vai a um advogado, necessariamente esse advogado vai te orientar a entrar com uma ação? Não. Se você tem problemas jurídicos, problemas envolvendo a aplicação das leis, você pode simplesmente pagar um advogado para ter uma consultoria. E o fato de você ter uma consultoria jurídica pode evitar um conflito que acabe gerando uma ação. Se você não tem recursos e quer uma consultoria jurídica, você pode ir à Defensoria Pública, que vai atender os necessitados. Os órgãos públicos, por exemplo, a União, quem que vai assessorar, quem vai prestar consultoria jurídica ao Poder Executivo da União? Vai ser a Advocacia Geral da União. Quem vai prestar consultoria jurídica aos Estados? Vai ser os procuradores do Estado. E no município também existe uma estrutura de procuradores, mas que a Constituição Federal acaba não mencionando. Então, as funções essenciais da justiça, elas atuam preventivamente, através de consultoria e assessoramento jurídico, e elas atuam também repressivamente perante o Poder Judiciário, como autores, como réus, ou então, no caso do Ministério Público, que atua intervindo em diversos processos em que a lei prevê essa atuação dele, visão da defesa do interesse público. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma visão geral do que a gente vai estar falando nessas aulas dessa semana, nas funções essenciais da justiça. Defesa do Estado. Nós temos a Advocacia Pública, que abrange a Advocacia Geral da União, e os procuradores dos Estados e do Distrito Federal. E, na defesa do cidadão e da sociedade, nós temos o Ministério Público, nós temos o advogado privado e a Defensoria Pública. Bom, vamos começar falando sobre o Ministério Público. O Ministério Público está previsto na nossa Constituição, nos artigos 127 até o artigo 130A. Inicialmente era do 127 ao 130, porém, a Emenda 45 de 2004 incluiu o artigo 130A, criando o Conselho Nacional do Ministério Público. Começando a falar sobre o Ministério Público, vamos analisar uma evolução histórica dessa instituição. Existe uma divergência doutrinária quanto ao surgimento do Ministério Público, isso no direito comparado. Alguns autores remontam a existência, o surgimento do Ministério Público ao Egito Antigo, na figura chamada Mijiaí. Quem era o Mijiaí? Era um funcionário do rei e esse funcionário do rei, ele reprimia, ele promovia ações, promovia uma acusação contra pessoas que praticassem atos contrários aos interesses da sociedade, pessoas que fossem rebeldes, e atuava na defesa, na proteção de cidadãos honestos, de cidadãos corretos. Então, era uma figura que já existia lá no Egito Antigo e que atuava perante o que se chamava, na época, perante a justiça da época, visando fazer justiça, visando buscar a acusação de pessoas que praticassem atos ilícitos e defender pessoas que agissem de maneira correta, buscando descobrir a verdade. Alguns autores remontam a Roma Antiga, outros falam da Grécia, alguns outros autores falam da Idade Média na figura do comum acusador. Essa figura do comum acusador que existia na Idade Média, ele acusava, oferecia uma acusação contra uma pessoa que supostamente teria cometido um crime quando a vítima não oferecesse esse tipo de acusação. É algo que a gente tem hoje até semelhante na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 59, que é a ação privada subsidiária da pública, que é quando o Ministério Público não entra com uma ação, num crime de ação penal pública, a vítima pode oferecer a acusação. Na época era o contrário, se a vítima não oferecesse a acusação, existia essa figura do acusador comum, do comum acusador, que iria oferecer a acusação caso a vítima do crime não o fizesse. Mas a maior parte da doutrina entende que a origem dessa instituição, Ministério Público, ela vem da França, da Ordenância Francesa, no século XIV. A Ordenância Francesa, no século XIV, na época do rei Filipe IV. Filipe IV, que era chamado de Filipe o Belo, tinha procuradores do rei, e naquela época, na Ordenância Francesa de 25 de março do ano de 1302, havia uma previsão de que esses procuradores do rei, eles teriam que firmar o mesmo juramento que os juízes firmavam. Que juramento era esse? Que eles não poderiam atuar, não poderiam defender interesses privados, interesses particulares. Eles atuariam em juízo, mas defendendo os interesses da coroa, os interesses do rei, mas, em especial, os interesses da justiça. Então, o que eram esses procuradores do rei? Eram acusadores que iriam promover ações diante de crimes perante a justiça da França. E esses acusadores, eles só atuariam em juízo visando o interesse do Estado de punir, visando o interesse do Estado de buscar a verdade diante da prática de um crime. Então, se você estiver se deparando em algum exame, em alguma prova, e perguntar, de acordo com a doutrina majoritária, posicionamento que prevalece, qual é, em relação à origem do Ministério Público no direito comparado, justamente na Ordenância Francesa, no século XIV, no período de Felipe IV, Felipe o Belo. Bom, alguns posicionamentos em relação ao MP são divergentes, naturalmente, à origem, porque isso envolve fatos muito antigos, fatos históricos. E, para a gente, mais importante, é entender o funcionamento do Ministério Público dentro do Brasil. Aproveitando que a gente estava falando agora, ainda agora, sobre a França, você já deve ter ouvido falar em algum momento que o Ministério Público é chamado de parquê. E você sabe por que a gente se refere ao Ministério Público como o parquê? Justamente porque, na França, o juiz, ele ficava em destaque, e, abaixo, no piso, que era chamado de parquê, no assoalho, ficavam os acusadores, o membro do Ministério Público. Então, havia um distanciamento entre o juiz e os membros da acusação, os procuradores do rei. E esses procuradores do rei que deram origem à instituição chamada Ministério Público, eles ficavam no assoalho, e esse assoalho era chamado de parquê. Por essa razão, até hoje, chama-se de parquê a instituição Ministério Público, ou aquele que está exercendo a função no Ministério Público. Beleza? Bom, agora vamos falar sobre a presença do Ministério Público no Brasil. O Ministério Público no Brasil, ele aparece inicialmente na época do Brasil Colônia. Na época do Brasil Colônia, ainda de Portugal, em 1609, existia uma figura chamada Procurador da Coroa. O Procurador da Coroa, ainda na época do Tribunal da Relação na Bahia, esse Tribunal da Relação na Bahia, que era um tribunal baseado no direito lusitano, no direito português, ele funcionava como órgão de julgamento, e existia um acusador que trabalhava subordinado ao rei, chamado Procurador da Coroa. A nossa primeira Constituição, logo após a nossa independência, a independência nossa que foi em 1822, teve a Assembleia Constituinte, para poder criar a nossa Constituição de 1824, a gente sabe que essa Assembleia acabou sendo afastada, e D. Pedro I otorgou a nossa primeira Constituição em 1824. E essa primeira Constituição não previa ainda a instituição, o Ministério Público, não previa ainda como uma figura institucional, mas previa um cargo que tinha uma função bem distante do que é hoje, mas que fazia esse papel de acusação, que era chamado também de Procurador da Coroa, como na época da Colônia. Então, existia o Procurador da Coroa e da Soberania Nacional, que fazia a acusação de crimes. Mais à frente, a gente teve algumas legislações ainda na época do Império e que passaram a prever essa figura, essa instituição, Ministério Público. Tivemos a Lei do Ventre Livre, a Lei 2040, de 1871. Essa lei previa que os filhos dos escravos nasceriam livres e essa lei previa que o promotor, o promotor, previa essa figura do promotor, caberia a ele defender os filhos libertos dos escravos. Então, não existia ainda uma instituição propriamente do Ministério Público, mas já existia a figura do promotor com essa finalidade. Mas, quem foi o patrono mesmo da instituição, o Ministério Público, foi o Campos Salles. O Decreto nº 848, de 11 de outubro de 1890, foi quem realmente criou a instituição, Ministério Público, foi criada por Campos Salles na época, por meio de decreto. Por isso, a criação realmente do Ministério Público no Brasil, a instituição do Ministério Público, se deve a esse decreto. Então, o Ministério Público no Brasil, ele existe efetivamente como uma instituição a partir de 1890. Logo depois, tivemos a Constituição de 1891. A Constituição de 1891 não previa expressamente o Ministério Público como uma instituição integrante do Estado, mas falava sobre o Procurador-Geral da República. Previa essa figura do Procurador-Geral da República, que seria escolhido dentre membros do Supremo Tribunal Federal. Então, a Constituição, ela pouco falava sobre, não falava nada sobre o Ministério Público, mas previa essa figura do Procurador-Geral da República, a quem cabia fazer, segundo a Constituição na época, revisão criminal, propor revisão de criminal pró-réu. Quando uma pessoa fosse acusada de certos crimes e fosse condenada, essa revisão poderia ser oferecida pelo Procurador-Geral da República. E ele era escolhido dentre ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso está, inclusive, para que você quiser consultar, na Constituição de 1891, artigo 58, parágrafo 2º. Artigo 58, parágrafo 2º, que você está vendo agora na tela, diz o seguinte, o Presidente da República designará, dentre os membros do STF, o Procurador-Geral da República, cujas atribuições se definirão em lei. E o artigo 81 da Constituição de 1891, dizia que os processos findos em matéria crime poderão ser revistos a qualquer tempo, em benefício dos condenados, pelo STF, para reformar ou confirmar a sentença. E o parágrafo 1º desse artigo 81, diz que a lei marcará os casos e a forma de revisão que poderá ser requerida pelo sentenciado, por qualquer do povo, ou de ofício, ex-ofício, pelo Procurador-Geral da República. Então, o Procurador-Geral da República já era previsto na Constituição de 1891, mas ainda a instituição, o Ministério Público, só era efetivamente existente no plano das leis, o decreto de Campos Salles. Bom, veio a Constituição de 1934, e a Constituição de 1934 foi a primeira Constituição, a primeira a prever o Ministério Público como uma instituição e como uma instituição autônoma, em um capítulo próprio. Então, um tópico próprio dentro da Constituição, prevendo o Ministério Público na Constituição de 1934. Embora a atuação do Ministério Público fosse muito pequena, a Constituição previa que o Procurador-Geral da República poderia promover, perante o Supremo Tribunal Federal, uma ação de inconstitucionalidade interventiva. Quando certos princípios constitucionais fossem desrespeitados, chamados princípios constitucionais sensíveis, o Procurador-Geral da República, ele entraria com uma ação de inconstitucionalidade interventiva no Supremo Tribunal Federal. Essa Constituição de 1934 previa a nomeação do Procurador-Geral da República sobre a aprovação do Senado, então ele seria nomeado pelo Presidente da República com a aprovação do Senado, previu algumas garantias para o Procurador-Geral da República e para essa instituição, o Ministério Público, para os seus membros, e também equiparação remuneratória do Procurador-Geral da República aos ministros do Supremo Tribunal Federal. A Constituição de 1937 foi a Constituição da ditadura da era Vargas. Então, Vargas decretou um novo Estado através da Constituição de 1937 e houve um retrocesso. Falava muito pouco sobre o Ministério Público e previa que o Procurador-Geral da República seria um cargo de livre nomeação e exoneração por parte do Presidente. Então, a Constituição foi um retrocesso, a Constituição de 1937, por conta da ditadura. Em 1946, vem a nova Constituição com a redemocratização e essa Constituição previu expressamente o Ministério Público também no título próprio, prevendo uma carreira, prevendo garantias para os seus membros, concurso, estabilidade, trazendo inamovibilidade para os membros. Então, foi uma Constituição que trouxe uma evolução importante. Agora, um dos pontos mais importantes dentro da evolução histórica do MP foi em 1941, quando o Código Penal previu que o Ministério Público seria o titular da ação penal pública. Então, o Código Penal, ao prever o MP como titular da ação penal pública, trouxe a função mais importante, historicamente falando, para o Ministério Público brasileiro. O MP, desde então, passa a ser o titular de forma exclusiva, na verdade, de forma privativa, da ação penal pública. 1941, Código Penal. Tivemos outras legislações importantes, o Código de Processo Civil, 1939, 1973, prevendo a participação do Ministério Público nos processos como fiscal da lei, com o chamado custos-leges. E tivemos, depois, na evolução constitucional, depois da Constituição de 1946, a Constituição Federal, na verdade, uma Constituição imposta, otorgada, feita pela Junta Militar, de 1967. E que depois foi totalmente alterada pela Emenda nº 1, em 1969. Alguns consideram uma nova Constituição, outros consideram apenas uma emenda a essa Constituição de 1967. Mas a verdade é que, em 1967 e 1969, o Ministério Público deixou de estar previsto na Constituição num capítulo autônomo, até porque a função do Ministério Público como fiscal da lei, como acusador, dentro de um regime ditatorial, não era uma função muito bem vista com uma autonomia. A ideia, num primeiro momento, quando veio a Constituição ditatorial de 1967, era subordinar o Ministério Público, não provavelmente subordinar, mas colocar o Ministério Público ligado ao Poder Judiciário. E com a Emenda nº 1, que trouxe muito mais restrições, a Emenda nº 1, de 1969, o Ministério Público passa a integrar o Poder Executivo. Então, o Ministério Público, que era previsto nas Constituições de 1934 e 1946, num capítulo próprio, separado, com uma autonomia, ele passa a ser previsto em 1967, dentro do Judiciário, e em 1969, dentro do Poder Executivo. Bom, a Constituição Federal de 1988 resolveu esse problema com o processo de redemocratização. A nossa Constituição ampliou muito as funções do Ministério Público, ampliou muito as garantias dos seus membros, as garantias da instituição, e realmente fez o Ministério Público se tornar uma das instituições mais importantes do nosso país. A Constituição de 1988 previu o Ministério Público dentro da organização dos poderes, porém, separado da estrutura do Poder Legislativo, do Executivo e do Poder Judiciário. Então, a Constituição de 1988 trouxe uma importante mudança na perspectiva do Ministério Público. Cabe ressaltar também algumas leis importantes em relação ao MP. Nós temos a Lei Complementar 40 de 1981, que foi a primeira lei orgânica nacional do Ministério Público, inclusive, o dia que ela foi promulgada, que foi no dia 14 de dezembro de 1981 é o dia que se comemora, 14 de dezembro, o dia do Ministério Público Nacional. Então, foi a primeira lei de organização nacional do Ministério Público, lei complementar 40 de 81. A Lei 7.347 de 85, que é a lei que trata da ação civil pública, também foi muito importante, porque trouxe para o Ministério Público o poder de defender diversos direitos difusos, como o meio ambiente, patrimônio público, social. defesa do consumidor. Então, o papel do MP foi muito alargado em 1985 pela lei da ação civil pública. E também a lei 8.242 de 92, a lei de improbidade administrativa, trouxe para o Ministério Público a titularidade da ação de improbidade administrativa, também trazendo um papel muito importante para o Ministério Público na defesa da moralidade, na defesa da moralidade administrativa. Bom, eu falei com vocês sobre essa evolução, falei um pouco rápido, um pouco corrido, porque de fato é importante a gente ter apenas uma visão geral sobre essa evolução do Ministério Público no Brasil, mas o mais importante mesmo é a gente entender hoje o papel do Ministério Público dentro da nossa Constituição, dentro do sistema constitucional brasileiro. De fato, o que é o Ministério Público, quais são as suas funções, quais são as garantias dos seus membros, é tudo isso que a gente vai estar tratando nessa aula e nas duas próximas aulas. Mas agora, eu vou chamar uma pergunta de um aluno de Direito sobre esse tema. O Ministério Público pode ser considerado um quarto poder? A pergunta do Felipe Batista é uma pergunta bem pertinente, Felipe. Muitos autores defendem essa posição de que o Ministério Público seria um quarto poder do Estado. Inclusive, Alfredo Valadão, o seu livro publicado em 1973, O Ministério Público, O Quarto Poder do Estado e outros estudos, ele fala justamente que se Montesquieu, Montesquieu, famoso pelo livro O Espírito das Leis, escrito em 1748, publicado em 1748 na França, a quem a gente deve essa teoria atualmente aplicada na nossa Constituição, a nossa Constituição lá no artigo 2º que diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, isso deriva da teoria de Montesquieu de 1748 no livro O Espírito das Leis. E o que que diz o professor Alfredo Valadão? Que se hoje Montesquieu tivesse escrito O Espírito das Leis, teria incluído o Ministério Público como mais um dos poderes do Estado. Porque ao Legislativo cabe criar as normas, ao Executivo cabe administrar, ao Judiciário julgar e ao Ministério Público fiscalizar a aplicação da lei, fiscalizar a aplicação da lei pelo Executivo, pelo Judiciário e, portanto, ele seria considerado um quarto poder. Entretanto, essa teoria não é a teoria adotada pela doutrina majoritária no Brasil. Então, você pode até mencionar, se for fazer algum tipo de prova de concurso público ou na graduação, que existe, sim, autores que defendem esse posicionamento de que o Ministério Público seria um quarto poder, mas não é um posicionamento majoritário, não é um posicionamento que prevalece no direito brasileiro. O entendimento no direito brasileiro é que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado e que é um extra-poder. Ele não está inserido nem no poder legislativo, nem no executivo, nem no judiciário, mas não chega a ser propriamente um dos poderes do Estado. O Ministério Público, ele é uma instituição que fica à parte, assim como os tribunais de contas e as defensorias públicas, que hoje são instituições que têm uma autonomia institucional que não estão subordinadas a nenhum dos três poderes. Então, não podemos considerar o MP um quarto poder, até porque a gente teria que considerar também, dentro dessa perspectiva, a defensoria pública, porque não está subordinada a nenhum dos três poderes, também os tribunais de contas, porque não estão subordinados a nenhum dos três poderes, então, essa é a posição majoritária. O MP não é considerado um quarto poder. Bom, seguindo, então, no estudo do Ministério Público, nós vamos agora realmente partir para o texto constitucional. Vamos ao artigo 127, caput, que você está vendo aí agora. O que diz o 127? Que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Bom, nós temos aí informações extremamente importantes. O Ministério Público, ele é uma instituição permanente. Essa previsão constitucional de que o MP é uma instituição permanente e o fato dele estar inserido na nossa Constituição dentro do capítulo, dentro do título, na verdade, que fala da organização dos poderes, como ele está dentro da organização dos poderes, ele é previsto como não propriamente mais um poder, como a gente já falou, mas ele é previsto dentro da cláusula pétrea do artigo 60, parágrafo 4, que prevê que a separação dos poderes não pode ser abolida por emenda constitucional. Ué, Rodrigo, por que isso? Por duas razões. Primeiro, as cláusulas pétreas, você sabe, que são aqueles assuntos que estão na Constituição que não podem sofrer emenda tendente a abolir. O artigo 60, parágrafo 4, da Constituição diz que não pode ser objeto de deliberação, a proposta de emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. O Ministério Público é um defensor do regime democrático, é um defensor dos direitos sociais e individuais indisponíveis, é um defensor da ordem jurídica e atua defendendo os nossos direitos perante os três poderes do Estado. Se a separação dos poderes é cláusula pétrea, se os direitos individuais são cláusulas pétreas, a instituição que atua perante esses poderes do Estado defendendo os nossos direitos individuais, é claro que não vai poder ser extinta, não pode ser extinta. Ah, pode ter emendas alterando a estrutura constitucional do MP? Sim, desde que essas emendas não tendam a enfraquecer, a retirar a força constitucional atribuída pelo constituinte originário ao Ministério Público. Então, ela é uma instituição permanente, é uma instituição que não pode ser retirada da nossa Constituição por constituir cláusula pétrea. É uma cláusula pétrea, heterônoma, e o fato dela estar prevista na Constituição de forma implícita não enfraquece em nada essa proteção do Ministério Público. Por que está de forma implícita? Porque não está escrito lá nas cláusulas pétreas no 60, parágrafo 4º, que o Ministério Público não pode ser abolido da Constituição por emenda. Mas, o meio de interpretação, a gente chega a essa conclusão, esse é o posicionamento majoritário na doutrina brasileira. Então, o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Não é à toa que ele está inserido no capítulo das funções essenciais à justiça. O Ministério Público é essencial à função jurisdicional do Estado, hoje, por quê? É ele que vai combater a criminalidade promovendo ações penais. Ele é o titular da ação penal pública. Então, é o MP que entra com a ação criminal. Isso é muito importante para a atividade jurisdicional do Estado, por quê? Como o judiciário é inerte, acontecer um crime, o juiz pode iniciar o processo contra esse criminoso? Não. O judiciário fica lá parado, inerte, aguardando ser provocado. E é o Ministério Público que vai ingressar com a ação penal pública contra os criminosos. Então, tem uma função muito importante, essencial para o Estado. Além disso, o Ministério Público vai promover a ação civil pública para a defesa do patrimônio público, meio ambiente, entre vários outros direitos. Ele vai zelar pelos serviços de relevância pública. O MP vai exercer o controle externo da atividade policial, entre várias outras funções previstas na Constituição e nas leis. Então, ele é essencial à função jurisdicional do Estado. Incumbindo-lhe, a defesa da ordem jurídica. Quando a Constituição diz que o Ministério Público é um defensor da ordem jurídica, a gente chama isso de custos-leges. O que é custos-leges? Fiscal da lei. À direita do Ministério Público, na verdade, à direita do juiz, magistrado, no julgamento, está ali sentado e à direita dele fica sentado, fica posicionado, um membro do Ministério Público. Hoje, ali, ao lado do juiz. e esse membro do Ministério Público, como custos-leges, como fiscal da lei, ele vai dar um parecer, um parecer, em todos os processos judiciais que envolvam interesses individuais indisponíveis, interesses sociais indisponíveis. Então, sempre que houver um interesse público envolvido, um interesse social indisponível, um interesse individual indisponível, o Ministério Público vai se manifestar dando um parecer. A ideia ali do Ministério Público é justamente zelar pelo fiel cumprimento da Constituição e das leis, na defesa da ordem jurídica. O Ministério Público também atua como defensor do regime democrático. Isso a gente vê claramente através da atuação do Ministério Público Eleitoral, zelando pela legalidade, pela legitimidade das eleições, promovendo ações de impugnação de mandato eletivo quando um candidato é eleito, mas abusou do poder econômico, praticou corrupção ou fraude nas eleições. A Constituição Federal prevê, lá no artigo 14, nos parágrafos 10 e 11, que o mandato eletivo pode ser impugnado perante a justiça eleitoral. E um dos legitimados para isso é o Ministério Público. Então, ele vai zelar pela legitimidade, pela legalidade das eleições, visando garantir o regime democrático. E o Ministério Público, por fim, vai atuar na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, incluídos aí os direitos à saúde, proteção da criança e do adolescente, proteção dos idosos, defesa do meio ambiente, defesa do consumidor, entre vários outros grupos integrantes da nossa sociedade. Muito bem? Beleza? Então, esse é o caput do artigo 127, que prevê as funções básicas do Ministério Público e também que ele é uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. Qual a natureza jurídica do Ministério Público? A gente pode dizer que o Ministério Público é uma instituição, um órgão, extra poder, essencial à função jurisdicional do Estado. Essa seria a natureza jurídica do MP. Beleza? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do Ministério Público que é prevista no artigo 128 da Constituição Federal. O artigo 128 diz que o Ministério Público compreende o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. Ministério Público da União e dos Estados. E o Ministério Público da União se subdivide em Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Muita atenção! O Ministério Público da União e o Ministério Público do Estado são dois ramos distintos, e o Ministério Público da União, ele se divide em quatro ramos. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios integra o Ministério Público da União. É a União que organiza e mantém o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, aqui onde eu estou hoje, gravando essa aula para você, transmitindo essa aula para você aqui do Saber Direito, você aqui, eu aqui no Distrito Federal, se moro aqui, se tem uma demanda aqui que o Ministério Público vai atuar perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o Ministério Público que vai atuar aqui perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que é chamado de MPDFT, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, na verdade não é um órgão do Distrito Federal, assim como o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Não é um órgão do Distrito Federal, eles têm atuação restrita ao Distrito Federal e aos territórios. Hoje não existe nenhum território federal no Brasil, tá? Está só lá no nome do DF, Ministério Público do DF Territórios e Defensoria Pública do DF Territórios. Não tem nenhum território federal no Brasil. Mas, se for criado território federal, como antigamente tinha Fernando de Noronha, Amapá, Roraima, quem vai atuar nesses territórios vai ser esse mesmo órgão, o Ministério Público do DFT e o Tribunal de Justiça do DFT. Então, esses dois órgãos, MPDFT e TJDFT, e os juízes do Distrito Federal e Territórios também, os membros desse MPDFT, são órgãos da União, organizados e mantidos pela União. Então, muito cuidado com isso. É diferente dos Estados. Os Estados, cada um deles tem o seu próprio Ministério Público Estadual, tem a sua própria estrutura do MP, organizado e mantido pelo próprio Estado. Já no DF e Territórios, não. Quem organiza e mantém o MP e o Poder Judiciário é a União. Até pouco tempo atrás, também a Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios era organizada e mantida pela União. Porém, por emenda constitucional, isso foi passado para o próprio DF. Então, hoje o DF organiza e mantém a sua própria Defensoria Pública, mas não organiza e mantém o seu Poder Judiciário e o Ministério Público. Então, novamente, MPU e MPE. E o MPU se divide em quatro. Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Isso aí está lá no artigo 128 da nossa Constituição. Bom, agora nós vamos falar sobre os princípios institucionais do Ministério Público. Esses princípios institucionais estão no artigo 127, parágrafo primeiro da nossa Constituição. Em relação aos princípios institucionais, garantias institucionais, a gente pode estruturar da seguinte forma. Princípios institucionais. Quais são eles? U e I. Unidade, indivisibilidade e independência funcional. Nós temos garantias institucionais. Quais são as garantias da instituição MP? É a autonomia FAF, funcional, administrativa e financeira. E nós temos também as garantias dos membros. Quais são as garantias dos membros? A Constituição Federal traz garantias de independência e garantias de imparcialidade. As garantias de independência do Ministério Público são a vitalicidade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídios. É o V e I. E garantia de imparcialidade, a Constituição prevê vedações aos membros do Ministério Público, visando com que, através dessas vedações, eles possam ter uma atuação imparcial. Então, nós vamos falar sobre os princípios institucionais do artigo 127, parágrafo primeiro. Vamos falar sobre a autonomia funcional, administrativa e financeira, que estão previstas nos artigos 127, parágrafos, no artigo 127, parágrafos segundo até o sexto. Vamos falar nessa aula sobre esses pontos. E na próxima aula, na nossa aula dois, nós vamos entrar nas garantias dos membros, falando das garantias de independência e de imparcialidade. Bom, em relação aos princípios institucionais, diz o artigo 127, parágrafo primeiro, que são princípios institucionais do Ministério Público, a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Princípios que são extremamente importantes dentro da estrutura do MP. A unidade estabelece que o Ministério Público atua como um corpo uno. Ou seja, quando há atuação do Ministério Público num processo, não é o promotor A, B, C ou D que está atuando, é o Ministério Público. O membro do Ministério Público, ele não atua representando a instituição, mas presentando a instituição. Qual a diferença da representação para a apresentação? Na representação, você está agindo em nome de alguém, na defesa do interesse de alguém. Quando você está apresentando alguém, você é aquela pessoa. Então, o membro do Ministério Público, quando atua num processo, ele é o Ministério Público atuando naquele processo. Então, cada membro do Ministério Público atuando é o Ministério Público atuando. Daí a ideia de uma unidade. Então, essa unidade é a capacidade que os membros do Ministério Público têm de agirem como se fossem um só corpo, uma só vontade. A manifestação de cada um deles, portanto, vale como a manifestação do órgão. E como decorrência dessa unidade, nós temos o princípio da indivisibilidade. A indivisibilidade prevê que, como a atuação dos membros do Ministério Público é a atuação do próprio órgão, a substituição de um membro por outro, desde que respeitados os parâmetros legais, não vai prejudicar o prosseguimento do processo. Então, quando se fala em indivisível, quer dizer o seguinte. A indivisibilidade quer dizer que o órgão, ao atuar num processo, o promotor especificamente, ou o procurador, o membro do MP, ele não se vincula ao processo ao qual ele está atuando. Dentro dessa atuação, quem está atuando é a instituição. Então, se sai um promotor A e entra o promotor B, obviamente, dentro dos casos admitidos na legislação, isso não vai gerar prejuízo ao regular prosseguimento do processo. Então, unidade e indivisibilidade são duas ideias que estão interligadas. A ideia da unidade, a atuação do MP como um corpo só, ou seja, a atuação de um membro é como a atuação do órgão todo. E a ideia da indivisibilidade ligada à possibilidade de substituições dos membros sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Eles podem substituírem-se reciprocamente. E o terceiro princípio institucional do Ministério Público é a independência funcional. A independência funcional estabelece que um membro do Ministério Público, ao atuar no exercício da sua função, no seu munos, ele só está subordinado à Constituição, às leis e à sua consciência. O membro do Ministério Público, ao atuar no processo, é o Ministério Público, é a instituição. E, portanto, ele não está subordinado a nenhum tipo de hierarquia funcional, nenhum tipo de hierarquia ideológica. Ou seja, o membro do Ministério Público que é competente para atuar naquele processo, ele não é obrigado nem a seguir as recomendações dos conselhos superiores da instituição. As recomendações dos conselhos superiores da instituição servem como recomendações, mas na atuação funcional, propriamente dita, o membro do Ministério Público está subordinado apenas à Constituição, às leis e à sua consciência. Isso é um ponto muito importante para que o Ministério Público não sofra pressões por parte dos outros poderes, por parte do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, pressões políticas. A instituição tem a garantia da independência funcional. E, para garantir realmente essa autonomia funcional para os membros do Ministério Público, essa independência funcional, a Constituição vai trazer garantias específicas para os membros do Ministério Público, que nós até comentamos rapidamente, vitalicidade, inamovibilidade e redutibilidade de subsídios. Ok? Beleza? Muito bem. A Constituição prevê, inclusive, em relação a essa independência funcional, um ponto bem interessante lá no artigo 85. Vamos ao artigo 85 da Constituição? O artigo 85 fala dos crimes de responsabilidade. São crimes de responsabilidade do Presidente da República os atos que atentem contra a Constituição e especialmente contra. Veja aí no artigo 85, inciso 2. Fala o que aí? O livre exercício do Ministério Público. Então, fala o livre exercício dos outros poderes, do Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público. Então, se o Presidente da República interferir no funcionamento do Ministério Público, desrespeitando essa independência funcional, comete crime de responsabilidade e pode sofrer um impeachment em função disso. Então, isso é um ponto bastante relevante, muito importante. Mas, Rodrigo, dentro da estrutura do Ministério Público, não existe um chefe ali, o Procurador-Geral da República? Ele não é o chefe do Ministério Público da União? No Ministério Público do Estado não existe o Procurador-Geral de Justiça? Ora, se ele é chefe, ele não vai mandar nos subordinados? Ora, a hierarquia que existe é meramente administrativa. É uma hierarquia apenas para questões administrativas. Por exemplo, horário de funcionamento daquele órgão, como é que vai ser o dia a dia, questões práticas do dia a dia, mas que não envolvem a independência de atuação daquele membro. Então, para questões administrativas, até existe uma estrutura, sim, com uma hierarquia dentro do MP, mas cada membro, quando atua efetivamente no exercício da sua função, ele tem independência funcional. Vamos agora a uma pergunta do aluno Pedro Alves. O princípio do promotor natural pode ser considerado um princípio constitucional? Pedro, esse ponto foi ponto de muita controvérsia no Supremo Tribunal Federal. Por muito tempo, o Supremo Tribunal Federal afirmou que o princípio do promotor natural não tinha índole constitucional. Para você entender bem, como é que funciona esse princípio do promotor natural e qual é a discussão envolvendo ele? O artigo 5º da Constituição, inciso 53, diz que ninguém será processado, nem sentenciado, se não pela autoridade competente, onde é consagrado o princípio do juiz natural. Ou seja, você só vai poder ser processado e julgado por uma autoridade regularmente constituída, conforme a Constituição, as leis, respeitando-se as regras de competência. Então, se a competência é do juiz A, você não pode ser julgado pelo juiz B. Não pode ser designado um tribunal ou um órgão especificamente para julgar uma pessoa de forma casuística, porque isso seria considerado um tribunal de exceção, que é vedado pelo artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal, que diz que não haverá juízo ou tribunal de exceção. Então, o tribunal de exceção é um juízo ou tribunal criado especificamente para julgar um caso após o acontecimento daquele caso. Essa designação casuística de tribunais, juízos, para julgar certo feito, viola totalmente a independência e a imparcialidade que o Poder Judiciário deve ter. O que acontece é que o artigo 5º, inciso 53, diz que ninguém será processado nem sentenciado se não pela autoridade competente. Aí fala, processado ou sentenciado. E alguns intérpretes tentaram excluir, tentaram, na verdade, extrair daí a ideia de que o processado seria o papel do Ministério Público. Só que o Ministério Público não processa. Quem faz o processo, que é coordenar toda a fase de instrução processual, é o juiz. São os tribunais. Ao final do processo, o magistrado julga. Então, quem processa e julga é o juiz. Daí, é impossível extrair do artigo 5º, inciso 53, o princípio do promotor natural. E o que seria o princípio do promotor natural? A ideia de que apenas o promotor competente, investido de competência para a causa, e cuja causa foi distribuída para ele de forma aleatória, sem escolher em qual processo ele vai atuar, é que poderia oferecer uma acusação, poderia oferecer uma ação, poderia atuar como fiscal da lei naquele processo. Esse princípio, embora inicialmente o Supremo tenha entendido que não era um princípio constitucional, já que não derivava do artigo 5º, inciso 53, em decisões mais recentes, os ministros do Supremo vêm afirmando, sim, a índole constitucional do princípio do promotor natural, fundamentado não no artigo 5º, inciso 53, mas sim na cláusula de independência funcional do Ministério Público, do artigo 127, parágrafo 1º, e também na garantia da inamovibilidade dos membros do Ministério Público. Se os membros do Ministério Público são inamovíveis, quer dizer que eles não podem ser removidos contra a sua vontade. Implicitamente, estaria também ali a ideia de que ele não pode ser retirado de um processo ao qual ele compete. E pela garantia da independência funcional, ora, se um processo é de minha competência, ingressar com a ação nesse processo, dar um parecer, pode simplesmente o chefe da instituição pegar e me tirar daquele processo e colocar outra pessoa por interesses diversos que sejam? Não, não pode. Então, um membro do Ministério Público, ele pode ser substituído por outro? Sim, em casos previstos em lei. Por exemplo, aquele membro que está atuando no processo, ele vai se licenciar por alguma razão e aí vai ser substituído? Ok, a legislação admite. Agora, designações casuísticas de membros do Ministério Público configurariam a figura do promotor ou procurador ad hoc. Ad hoc é designado especialmente para aquela função, desrespeitando o rito normal, natural daquele procedimento. E isso violaria a independência funcional daquele membro que é o competente para atuar no processo. Se eu sou um membro do MP, a competência é minha, foi distribuída daquele processo para mim, eu é que vou atuar naquele processo. Eu sou o promotor natural daquele processo. Agora, se tiram esse processo de mim arbitrariamente, passam para um outro promotor, ele vai ser um promotor ad hoc e o promotor ad hoc vai violar o princípio do promotor natural. Você pode aprofundar o tema dando uma lida nas decisões do Supremo Tribunal Federal, nos habeas corpus de número. Tome nota, 67.759, 103.038 e 102.147. Nesses três habeas corpus, o Supremo Tribunal Federal afirma claramente a adoção no Brasil, dentro da nossa Constituição, de forma implícita, do princípio do promotor natural. Então, é sim um princípio constitucional implícito. Ok? Esse é o posicionamento majoritário no Supremo. Bom, seguindo, nós vamos agora falar sobre as garantias da instituição do Ministério Público, consistentes na autonomia funcional, administrativa e financeira. É a autonomia FAF. FAF, Funcional, Administrativa e Financeira. Vamos falar primeiro sobre a autonomia financeira do Ministério Público. O Ministério Público, ele tem um orçamento próprio e ele participa da elaboração desse orçamento dele. A Constituição, nos artigos, no artigo 127, dos parágrafos terceiro a sexto, estabelece essa autonomia financeira do MP. Como que ela vai funcionar? Dentro do Ministério Público, tanto da União quanto do Estado, no caso, o orçamento do MPU é orçamento da União, do Ente Federativo União, e o orçamento do MPE é, obviamente, orçamento do Estado, que é o Estado que organiza e mantém. Como é que vai funcionar? Dentro de cada ente federativo, União, Estado, Distrito Federal e Municípios, todo ano, o Poder Executivo elabora a proposta orçamentária anual, através do projeto de lei orçamentária anual. E também existe um outro projeto de lei que é de iniciativa do Poder Executivo, que é o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então, inicialmente, é feita a lei de diretrizes orçamentárias, fixando diretrizes para a elaboração do orçamento público. E, posteriormente, o Poder Executivo encaminha ao Legislativo o projeto de lei orçamentária anual. Se é o Executivo que faz o projeto de lei orçamentária, como que a gente vai compatibilizar isso com a autonomia financeira do Ministério Público e com a autonomia financeira também do Poder Judiciário? A Constituição prevê que o Ministério Público vai encaminhar a sua proposta orçamentária para o Poder Executivo. O Executivo recebe a proposta orçamentária do Ministério Público, consolida com a sua proposta no projeto de lei orçamentária anual e manda esse projeto de lei para o Poder Legislativo. Então, a autonomia financeira é garantida na medida em que o Ministério Público elabora a sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, conforme prevê o artigo 127, parágrafo 3º. Então, no âmbito federal, o Ministério Público da União encaminha a sua proposta orçamentária para o Presidente da República. E, no âmbito dos Estados, o Ministério Público do Estado encaminha a sua proposta orçamentária para os governadores dos Estados. E, no caso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ele vai encaminhar a sua proposta orçamentária para o governador do DF? Não, cuidado, porque a gente viu que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios integra o Ministério Público da União. Então, o orçamento da União é que vai custear as despesas do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Militar e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Bom, no 127, parágrafos 4º, 5º e 6º, a Constituição diz o seguinte, se essa proposta orçamentária encaminhada pelo Ministério Público ao Poder Executivo estiver em desacordo com os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, aí o Poder Executivo pode proceder aos ajustes necessários para ficar de acordo com a LDO. Então, o MP manda a proposta orçamentária. Se está de acordo com os limites, o Poder Executivo junta e manda para o Legislativo. Agora, se estiver em desacordo com os limites, o Poder Executivo faz os ajustes. Agora, como é que fica se o MP não mandar a sua proposta orçamentária para o Executivo dentro do prazo? Aí o Poder Executivo considera o valor aprovado para o orçamento vigente. Então, nós estamos, por exemplo, no ano de 2014, falando da aprovação do orçamento para 2015, ou estamos em 2015 falando para aprovação do orçamento de 2016. A questão é que, num ano, a gente discute a aprovação do orçamento do ano seguinte. Então, se no ano de 2014 o Ministério Público não encaminha ao Poder Executivo, dentro do prazo definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a sua proposta orçamentária para 2015, o Poder Executivo considera os valores aprovados para o orçamento de 2014, faz os ajustes e replica isso para 2015. Beleza? Então, se extrapolar os limites, o Executivo procede aos ajustes. Se não for encaminhado no prazo, considera o valor aprovado no orçamento vigente. E dentro da execução orçamentária do exercício, não pode haver despesas que extrapolem os limites definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, não pode o MP gastar além daquilo que está previsto no orçamento, a não ser que haja abertura de créditos suplementares ou créditos especiais. E, rapidinho, para a gente finalizar essa aula de hoje, nós vamos falar sobre autonomia funcional e administrativa do Ministério Público. Essa autonomia funcional e administrativa está prevista no artigo 127, parágrafo 2º, que você vai acompanhar junto comigo agora na tela. Diz o artigo 127 que ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no artigo 169, que trata dos limites orçamentários, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória, e os planos de carreira. E a lei disporá sobre a sua organização e funcionamento. Então, o Ministério Público, ele não tem a capacidade para criar os seus próprios cargos, mas é ele que propõe a criação dos seus cargos, é ele que propõe a sua política remuneratória. O Ministério Público tem essa autonomia de natureza funcional e administrativa, por quê? É ele que vai abrir concurso, ele que vai prover os cargos públicos para os serviços administrativos, um técnico do MP, um analista do MP, vai ser por concurso público de provas ou provas e títulos, organizado pelo próprio Ministério Público. Então, a própria instituição vai ter o poder de abrir concurso, nomear servidores, exonerar isso tudo dentro da sua autonomia administrativa. E a lei vai dispor sobre a sua organização e funcionamento. Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa autonomia funcional, administrativa e financeira. Na aula de hoje, nós vimos a origem das instituições que integram as funções essenciais da justiça, a origem do Ministério Público, vimos os princípios institucionais, a estrutura do MP, as suas funções básicas, sua natureza. E na próxima aula, a gente segue falando mais sobre essa instituição extremamente importante no Estado Democrático de Direito. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail pra nós, saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. E você também pode estudar pela internet.